Deus me proteja. Homens, olhem ali. Você vai assustá-la! É isso que eu quero! Sabe falar? Sei. Você é linda. Era você que estava cantando? Era. É você, meu marujo, alegre e bom? Sim, sou eu mesmo. Scrum, cuidado! Amigos, muito pouca coisa me foi dada nesta vida miserável. Essa é a verdade. Mas por Deus, eu vou poder dizer que Scrum foi beijado por uma sereia de verdade! Me larguem! Tenho a flecha do cupido A riqueza é ilusão E só pode consolar-me Meu marujo alegre e bom Venham todas belas damas Aqui deste lugar Que amam um bravo marujo Que amam um bravo marujo Cruzando alto mar Venham a flecha do cupido A riqueza é ilusão E só pode consolar-me Meu marujo alegre e bom Tenho a flecha do cupido A riqueza é ilusão E só pode consolar-me Meu marujo alegre e bom Tenho a flecha do cupido Obrigado.